E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal, e dessa vez será da espada do Bard, o homem que matou o dragão Smaug. E essa espada está cheia de detalhes surpreendentes. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Chegou aqui em Bolsão mais uma caixa maravilhosa, e ela foi enviada pela tenda medieval contendo a espada que pertenceu a Bard, da linhagem de Gideon, o matador do dragão. Fica até o final do vídeo que eu tenho mais um cupom de desconto pra você. Essa lâmina aparece nos filmes de O Hobbit, mais especificamente em A Batalha dos Cinco Exércitos. Bard, mais conhecido como o Arqueiro, morava na cidade do Lago, mas era herdeiro de Gideon, último senhor de Vale, que foi destruída por Smaug. Mas como sabemos, Bard matou o dragão Smaug com uma flecha negra, salvando a vida de muitos. Além do arco e flecha, Bard também tinha habilidades com a espada e a usou na batalha final de O Hobbit. Essa era a antiga espada de Gideon, que ele guardava como herança. Tinha muitos detalhes em seu cabo e pomo. Com a recompensa que recebeu quando trocou a pedra Arken por parte do tesouro da montanha solitária, Bard reconstruiu o vale e se tornou rei. Olha, eu acredito que vocês vão se surpreender com essa espada, e sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos a mais uma preciosidade galera, diretamente da tenda medieval. Mais uma caixa maravilhosa, tamanho médio aqui, eu medi aqui, dá mais ou menos 1,6m de caixa, então é uma espada tamanho médio. Vamos começar aqui com o estilete, né? Tirar primeiro essa proteção aqui, que é o papel pardo, né? Vamos acelerar um pouquinho aí. Só cortar a caixa aqui agora. Abri aqui do lado errado, mas vou virar a caixa aqui, ó. Vocês podem ver que já tem um adesivo aqui. Pelo menos uma informação escrito, abra aqui. Agora sim, vamos abrir. Uau! Que coisa linda galera, olha só. Eu sempre fiquei impressionado com esse tratamento, esse tecido aqui. Dessa vez é um roxo, a gente já tinha aberto uma outra espada com tecido roxo, só que esse é fosco. Ficou maravilhoso e essa espada está muito, muito linda mesmo. Deixa eu cortar essa etiqueta aqui. Olha só, gostei dessa parte do cabo aqui, bem detalhada. E essa espada está recheada de detalhes. E vem sempre essas informações importantes aqui, para você poder cuidar bem da sua espada, né? E vem acompanhada com um olhinho aqui, para você passar na lâmina. Vamos tirar ela aqui. Como sempre, vem a proteção na ponta aqui da espada, né? No bico, para não entortar, caso bata em algum lugar. Mas quando eu deixo ela na parede, assim, eu sempre tiro essa proteção. E essa lâmina, ela tem aqui uma textura. É tipo uma pintura, mas com uma textura. Esse desenho aqui. Que coisa linda, maravilhosa mesmo, assim. Essa guarda ficou surreal. E esse cabo aqui, simula um couro. E parece que é tipo, ou umas escamas ou umas penas. Eu dei uma pesquisada, e vi que era para simular penas sobrepostas. Mas ficou muito linda mesmo. Cada detalhe aqui, meio dourado, mas também fosco. E essa parte do pomo aqui, também parece um pouco com cabeças de peixes. Mas como eu pesquisei, pelo que eu vi, a intenção era colocar duas cabeças gêmeas de pássaros. Talvez fazendo alguma referência aos tordos, ou aos pássaros ali de vale, né? Também achei bem diferente essa lâmina, com essa parte aqui sobressaindo. É interessante que o pomo, geralmente, né? Tem essa parte mais comprida, igual do Witch King, que tem uma coroa, né? É uma parte mais para fora, assim, no sentido mais vertical, digamos assim. E esse não, esse pomo aqui, ele dá um encaixe com essas duas cabeças de pássaros. É um encaixe mais horizontal, né? Para encaixar a mão mesmo no cabo. Então deixa eu pegar aqui o suporte também. Eu sempre mostro o suporte, que vem temático. O suporte veio aqui preso, né? Para não ficar correndo e acabar machucando a espada dentro da caixa. Então vem dentro de um plástico aqui. Vem com uma fita adesiva aqui, colada. Deixa eu tirar ele aqui. Olha só, bem legal. Cada suporte vem dentro do tema, né? Cada suporte é diferente, vem com uma imagem diferente aqui. Esse veio lembrando aí os pássaros, vocês podem ver as duas asas aí. Apenas um furo mesmo na parede, fica mais fácil. E sempre vem aqui as bases, né? Tanto os parafusos, não precisa comprar nada, nem parafuso, nem bucha. E tem a parte das bases para fixar, né? Na verdade, os ganchos para você poder colocar a espada. É só encaixar aqui, ó. Parafuso ali atrás, já vem até os buraquinhos mesmo, né? Está vazado, é bem fininho ali, só você girar o parafuso mesmo. Pode forçar mesmo na madeira aqui, que ele acaba vazando. Vamos dar mais uma olhada aqui na espada, que eu estou impressionado mesmo. É muito detalhado. Esse cabo aqui impressionou bastante. Essa guarda e o pomo também, né? Vamos ver como que ela ficou na parede. Sinceramente, galera, eu fiquei impressionado com essa espada. Eu não tinha criado tantas expectativas, mas ela, ó, superou todas as expectativas. Com essa riqueza aqui, ó, de detalhes. E como a gente sabe, a tenda medieval seleciona os melhores itens da Terra-média e da cultura pop. Eu acredito que eles tenham quase todas as espadas que aparecem nos filmes de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis. Além de muitos outros itens temáticos e medievais. A loja contém itens com muitos descontos, inclusive essa espada aqui do Bard já está com descontão. E você ganha mais 5% de desconto se você pagar no Pix. E ainda tem mais. A tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja, com validade apenas de 30 dias após a postagem desse vídeo. Então corra, utilize o cupom BOLSEIRO e garanta mais 10% de desconto. Como eu costumo falar, tem muito desconto mesmo. Tem o desconto padrão da loja, mais 5% para o pagamento à vista, mais 10% do cupom BOLSEIRO. Como eu já disse nos vídeos anteriores das espadas, pode pesquisar aí na internet que você não vai achar um valor mais baixo do que esse. Então já corre aí para garantir sua espada. E se você quiser parcelar, eles parcelam em 12 vezes sem juros. Os links da tenda medieval estão na descrição. E só o que está faltando agora é o seu like no vídeo. Isso ajuda demais. Por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui para te lembrar de deixar um joinha aí. Não decepcione nosso velho amigo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho